Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Já deixa o like aí para fortalecer o canal e hoje aqui é mais um vídeo de Muscle Legends, como você pode ver, né? Eu tava trazendo aí sempre um vídeo de Strongman e outro de Muscle Legends e tal, pra tá variando, mas hoje, galera, demorou. Você viu que teve o sorteio do pack, né? E hoje o ganhador decidiu vir receber o prêmio, é isso mesmo. Eu tô aqui com ele, né? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, esse Ramon aqui, né? Vamos dizer que é Ramon. Bom, aqui tá diferente, mas o ganhador é ele, beleza? Cadê ele aqui? Não tá aqui não? Não sei que ele tava aqui, vamos dar uma procurada nele, vamos ver onde é que ele tá. Acho que ele tá por aqui, galera, vamos ver onde é que ele tá aqui, ó. Minha outra conta, galera, tá farmando aí, como vocês podem ver, o Drummond Blocks. Aconteceu aí de perder uns pets aí, não só eu, como a galera também, eu dei pets pra eles. A minha conexão caiu, beleza? O único que ficou com os pets foi o Arthur. Cadê ele, hein? Deixa eu dar uma procurada aqui, procura o Neymar aqui rapidão, galera. Ele deve tá por aqui, ó, vamos ver se nós achar ele. É ele aqui, passou aqui, vamos ver. Aí ele tá aqui dentro, ó. Vamos lá, vamos vir aqui. Eu procurando ele, já tá aqui, hein? Ah, tá aqui, ó. Isso aqui, galera, isso aqui é o ganhador, beleza? É, foi o ganhador e ele, daquele dia, ele vai receber os pets hoje, é verdade. E só vai pro Forgame, beleza? Que tá aqui, que usou aí o código. E esse aqui foi o ganhador do PEC, né? Que é isso aqui, ó. Então, o bom, galera, é que é o seguinte. É, a partir desse vídeo vai ser sorteado já o próximo sorteio, beleza? É, vai começar a ser, tipo, vocês vão ter que deixar aí os comentários, né? Que vocês querem ser sorteado. Você deixa o nick lá nos comentários, né? Fala, eu quero ganhar o PEC, mesmo jeito do outro vídeo. Fala que você quer ganhar o PEC do Muscle Edge, deixa o nick do Roblox pra você ser sorteado. E deixa o like. Muita gente tá comentando, eu não tô deixando o like, beleza? Deixa o like aí pra você tá sendo sorteado. E a gente vai tá entregando o pet pra ele, beleza? Vamos lá, vamos tá comprando, tem que comprar aqui. E a gente só consegue dar de presente, não tem como fazer trade. Então, presente, beleza? Então, ele tá aqui, né? Que é o Ramon, vamos dizer que ele é Ramon. Vou dar de presente aqui, ó. 2.499 Robux. Não é falso, galera. Quem ganhar vai receber, então já metralha de like aí, comenta, beleza? Que você vai tá sendo sorteado aí. Então, daqui a 10 dias eu vou tá entregando esse pet. Vamos lá? Então, apertei sim aqui, vai comprar, ó. Vou confirmar aqui, 2.500 Robux. E lá foi pra conta dele, beleza? Eu tô equipado 2 pets aqui. Eu tenho um monte de pets desse aqui. E aqui, vamos ver se ele vai equipar também, né? Equipa aí meu patrão pra nós ver como é que é aí. Vamos ver se ele equipa aí. Ele comentou aqui, galera. Não sei o que foi que ele comentou. Isso é uma honra pra mim. Ah, tá. Agora eu entendi. Isso é uma honra pra mim. Então, eu entreguei os pets pra ele. Você viu aí? É muito top, galera. É caro, é, galera. Mas é um pet muito top, com muita força. E ele mandou segurar uns pets aqui, que é fraco. Eu vou tá entregando esses pets pra ele. Que é os dois pets que ele mandou guardar aqui. E a aura, beleza? Então, são dois pets aqui. Eu acho que deve tá bugado, né? Ele mandou segurar antes dele sair. Ele vai ficar um dia no VIP, tá? Ele vai ficar só um dia. Ele foi o ganhador aí. Eu vou esperar só pra entregar o pet. Mas ele pediu pra ficar um dia pra tá farmando. Que ele não consegue farmar na conta do público. Nem público, né, galera? A galera mata muito aí. Então, é, só tô com dois pets bugados. Que tá na conta Drummond Blocks aqui. Que eu tô fazendo a Renascimento. Depois eu vou tá dando uma ajeitada. Que tá passando aqui do, do tanto que preciso fazer rebite. Beleza? Então, já tô com 5.735. O vídeo que eu gravei tava com 5.580. A gente aumentou um pouco aqui. Depois eu vou tá testando onde buga. Pra gente ficar mais, pra gente ficar meio que sabendo, né? Onde buga aí. Porque vai que a gente tá bugando de noite. Ah, vou descansar. Então, já tá bom aqui. Vou parar nisso aqui. Porque dá pra bugar. Entendeu? Mais ou menos isso aí, ó. Então, ele aqui vai conseguir muita força. Mesmo com esses aqui, ó. Ele podia tá bugando esses pets. Eu queria tá comprando ele só pra bugar, beleza? Pra tá bugando. É uma pedra de 5 milhões, galera. É muito top você comprar um pack desse aqui. E bugar eles nessa pedra de 5 milhões. É muita força. Então, é isso aí. Então, galera. Voltei aqui. E no vídeo de hoje vai ser o seguinte, galera. A gente vai tá fazendo mais um vídeo aí de teste, beleza? É isso mesmo. E pra quem não sabe, esse aqui é o bacon, né? É o bacon da minha conta. Ele tá fraco. E pra quem não sabe, o bacon tem uma bundinha, galera. Tá vendo aqui a minha bundinha aí dividida, ó. Bombadinho. Arrasco a roupa aqui. Porque quando eu entrei, não deu tempo. Mas a galera me deu um soco aqui que eu acabei morrendo, beleza? Me deram um soco e eu caí. Raspei a bunda aqui. Raspei o bumbuzinho aqui e ficou meio rasgado. E esse cara aqui foi ele aqui que me matou, ó. Deixa eu só ver se eu pego ele aqui rapidão, beleza? Vamos lá. Eu entrei aí e deixei os pets mais fracos que tem, né? Que é um dos pets aí, que é ele e o Uriso aí, que é de pet tipo meio noob, né? É pet fraco. Esse aqui que me matou, galera. Deixa eu usar meu poder aqui dele. Tome! E ele acabou me matando como, véi? Eu parado ali, galera. Eu entrei e fiquei paradão aqui e ele acabou me matando, ó. Só que é o seguinte. Essa conta minha aqui, ela só tem de 118k, beleza? É muito fraca. Mas mesmo assim, galera, eu entrei aqui, ó. Só tem uma pessoa mais forte do que eu que tá com 6.1 milhão de força, beleza? Isso aqui a gente vai tá fazendo um teste aqui. Eu entrei aqui, o cara me bateu aqui. Vamos ver agora o que vai tá acontecendo. E outra coisa que eu queria ver da minha conta pro era qual rank que eu tô. Que eu tô muito longe, galera. Eu não tô farmando muito rebite, então não tô farmando muito força, beleza? Então vamos ver aqui rapidão. Essa aqui mesmo, é? É isso aqui mesmo. Eu devo tá lá embaixo. Então ele aqui de novo. Ah, deixa ele vir. Será que ela você me matou? Agora você me mata mais não. Vem, vem, garoto. Não corra não, viu? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem pra cima. Vem pra cima. Tome. Oxente, agora você tá forte, hein? Tome. Agora derrubei. Ele tinha me matado. Deve eu ter gravado pra mostrar pra vocês, mas não deu tempo. Ah, tô em 36. Não, tô muito longe, não. Eu achei que eu tava mais, né? Se eu pegar 5.1, 5.01, né? No caso, 5.10. Se eu pegar 5.11, eu já vou ficar no rank 33, beleza? O meu amigo aí, Jonathan Blox, ele tá lá em cima, né? Cadê ele? Ele tá bem por aqui, né? Ele tá mais pra cima. Patricio Games. Ele tá com 7 e pouco, né? Então é pra ele tá por aqui, ó. Ele tá com ele aqui, ó. Jonathan Blox. Nossa, ele já tá com 8.38 trilhões. Logo, logo, logo ele vai chegar aqui, ó. Em top global dos primeiros aqui, né? Não vai demorar muito, não, ó. Ele vai tá por aqui, ó. Se ele começar a chegar em 9.9, ele vai tá em quarto no lugar, né? Isso. Porque eu acho que aqui não tem como o cara subir mais, tem, do que em primeiro lugar? Não sei. Não sei como funciona. Vamos aceitar uma conta aí daqui rapidão. E depois, galera, eu tô tentando focar em Rebrit porque eu quero tentar bugar pet. E esse Lube Quadradão aqui sem roupa? Porque eu quero tentar focar em Rebrit pra mim tá pegando uns pets muito fortes, né? É isso que eu quero tá fazendo. Tipo, bugar com soco muito forte e pegar aí, tipo, dizer pet com 300 milhões por soco e a gente vai tá farmando. Aí sim eu vou farmar de verdade e pegar top global, beleza? Só entrou eu e outra pessoa? Não, tem três pessoas aqui, né? Vem tranquilo, garoto. Então, como eu tô muito forte nessa plataforma aqui, né? Então eu consigo matar ele. Só quando eu tenho velocidade. Então eu tô fraco entre aspas. Vem aqui. Vem tranquilo, garoto. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vamos ver se é forte mesmo. Oi. Vem tranquilo, hein? O cara vai correr, ó lá. Ele correu, tá vendo? Eu não consigo pegar ele porque eu não tenho velocidade. Mas aí eu tirei dano dele, ele viu. Quando eu ia tirar muito dano dele, ele caiu fora. Então não tem nem como eu pegar ele. A conta ainda vai acabar e vai ficar por isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não vem, ó. Ele não vem, tá vendo? Ele viu que não é pare para mim, né? Cadê ele? Tô tão forte que nem me queima no fogo, ó. Olha lá, ele tá quase que vem. Vem tranquilo, garoto. Vem tranquilo. Deixa ele vir. Vai acabar, galera. O cara correu, tá vendo aí? Ele correu porque ele tirou muito dano, matou um cara. Então, com certeza, ele ia ganhar. Eu entrei no público aqui, parece que não tem ninguém. O cara foi pegar pet. Olha o cara aqui de novo, ó. Ele tá vindo. Vem tranquilo, galera. Vem tranquilo. Nossa, com um soco. Um noob matando a galera com um soco, velho. Esse aqui é noob, será? Nossa, tem muito cara aqui. Pera aí, viu? Nossa, não consigo nem correr na esteira. Não acredito. Tô fraco, hein? Pra você ver. E consigo matar os caras ainda, hein? Vamos lá, aqui. A perseguição aqui, ó. Vamos na perseguição do cara aqui. O cara tá mais lento do que eu, então eu consigo pegar ele primeiro. Tá mais lento do que eu, cara, ó. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos pegar ele. Ele tá fugindo, galera. A perseguição aí, ó. Quem acha que eu vou conseguir pegar ele aí, já deixa o like aí e comenta, beleza? Ó, ele tá dando uma tapeada. Vou pegar bem nas canelas dele. Deixa eu ver o jeitão dele andando, galera, ó. Tome, tome. Ixi, tá quase pega. Se pegar já era, hein? Ele tá meio aluadão, galera. Tá meio aluadão. Vamos lá, ele vai subir na esteira e eu derrubar. Tome, ita. Tome nas costas. Tome. Vai pegar, não é? O que é isso? E agora, galera? Então, galera, se você quer ser sorteado aí com o pack, beleza? Deixa o link nesse vídeo aí e comenta que você quer ganhar. Pronto, deu um soco só. E eu sou noob, galera. É muito noobesa. Tá vendo? 118 mil é muito noobesa. Isso aqui é o quê? Vem, vem pra dentro. Oxem, já matei. Porque eu tô noob, galera. É sério. Você vê que eu tô muito noob, muito fraco mesmo. Mais uma contenda e a gente já vai tá entrando com a conta pro aí, beleza? Vamos tá entrando com a conta pro. Só que eu vou entrar com a conta pro transformada em um robô, beleza? Bem num robôzão muito forte. Ó, agora sim, tem uns caras mais fortes aqui, ó. Entrou uns quatro. É a única coisa que você tem que farmar quando você ser um meio nube, assim, vai entrar no jogo. Você tem que farmar, galera, velocidade, entendeu? Porque se você não aguentar com o cara, você consegue fugir, entendeu? Agora, se você não aguentar, você vai... Não consegue fugir e vai apanhar. Só apanhar mesmo. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, não tem velocidade nenhuma. E vai assim, mesmo assim eu vou tentar, né? Os caras vão vir pra cima de mim porque eles tão vendo que eu sou noob. Então, eles vão vir tentar reagir e eu vou dar um soco e eu vou acabar matando. Ó, os caras brigam aqui, ó. X1 brabo aqui, hein? X1 topado, ó. Um desses aqui vai morrer. Ó, já mataram um. Então, vem, garoto. Agora é minha vez, vem. Ih, matou o Nubão lá. Eu não vi. Pegado o Nubão. Bem, cuzão. Vem, vem. Ele vai precisar que mais forte que eu, galera. Ele vai acabar morrendo. Nossa. Vem em segundo. Mas eu ia conseguir, porque acabou contendo. Mas eu consegui derrotar ele. Vocês viram que ele derrotar, né? Pronto. Aí, vocês viram aí que não fui humilhado, mas também não fui... Né? Eu perdi aí. Algumas coisas... Algumas lutas eu acabei perdendo aí. Eu não vou tentar muito aqui porque não tem muito o que fazer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com minha conta pro agora. É, tipo, vestido num robô aí muito forte. Beleza? Eu acho que é um robô. Eu acabei de comprar ela. Então, se você quer ver... Então, já aguarde aí que já volto. Então, galera. Já tô aqui no público, né? Já falando VIP, mas é no público que eu entrei aqui. E o que acontece aqui é o seguinte. Aqui não era pra ser assim, beleza? O chocolate tá aqui. A minha mão tá aqui, né? Que é a mão laser. Mas será que é assim mesmo? A minha mão tá com a mão normal. E o que tá faltando aqui, galera? É o capacete dele, né? Que ele tem esse robô aqui. Ele tem um capacete. Mas não sei por que não tá. Mas é uma roupa muito da hora aí. E eu tomei carecão aí. Vamos tentar fazer o... Deixa eu comer um chocolate pra ver se volta. O cara tá comendo chocolate. O chocolate tá do outro lado. E essa mão aqui, será que solta algum laser? Vamos poder aí. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Ah, tá. Solta um aura verde, ó. Vamos fazer um teste aqui. Cadê o cara? Vamos ver aqui, ó. Já matei um. Então, matei dois. Essa aqui, galera, é a minha conta pro. Eu vou mostrar pra vocês agora que ela tá com 4.9... 4.94 trilhões aí de força, beleza? Deixa eu mandar uns pets aqui. Isso aqui eu vou bugar. Então, eu vou mandar outros pets aqui pro cara. Pronto. Vou mandar dois aí. Tem quatro pets, tá bom. Foi sorteado aí. Eu vou desligar o trade. Beleza? Aceita aí. Pronto. Aceitou, galera. É isso aí. Então, a gente vai desligar o trade aqui rapidão. Pra gente tá gravando, beleza? Então, tem um... Ih, tem um cara muito fortão aqui, ó. O X Black. Tome. Rapaz, o cara é forte, velho. O cara aguentou um soco meu. É sério. Nossa, dois. O cara aguentou... Quantos de força ele tem? 162 bilhões. Galera, ele aguentou dois socos. Tome. Ó, o terceiro ele não aguentou. Nossa, o cara é muito forte, velho. É sério. O cara aguentar três socos do meu é muito forte. Você vê que todos... Tipo, eu engolço aí, então. Eu dou um soco só e derrubo o cara, ó. Então, vamos mandar salve aqui primeiro. Pronto. Mandei um salve pra galera aí. X Black. O cara aguentou um soco, velho. Nossa, toma. Essa conta pro aqui, galera. Só entrei só pra gente brincar, beleza? É tipo, noob versus pro, entendeu? Mais ou menos isso. Eu vou tentar reiniciar aqui pra ver se esse personagem volta ao normal, ok? Ele não é assim, beleza? Ele tem que estar de capacete. Vamos ver se ele... Ele entrou meio bugadão aí. Tá até vibrando aqui no chão. E agora, hein? Será que vai ficar assim? Deixa eu tentar aqui. Pera aí, galera. Deixa eu tentar resolver aqui rapidão. Não é pra estar assim. Ó, aceitei uma contenda aqui, galera. Mas depois eu reinci o personagem, beleza? É, eu acabei ensinado aí. Viu de chocolate e vamos comer de novo. Agora tá comendo mais ou menos. Não tava... Aquela hora tava errada. Eu resetei o personagem pra ver se voltava ao normal, mas não voltou. E o que acontece é que dá bugado, tá? A roupa não é assim. Eu não sei se vocês conhecem esse robô aqui. Não sei se vocês viram na loja. Apareceu pra mim e eu acabei comprando. Eu achei meio da hora, né? Mas é diferente, tá? O capacete é muito da hora, muito top. E eu quero entrar na contenda aqui pra gente brigar. Foi minha conta pro, galera. Ó, minha velocidade. E ó a diferença aí do noob. Beleza? Ó a diferença aí que eu consigo pegar. E tá na metade da velocidade, entendeu? Tá na metade e eu consigo pegar qualquer um aqui. Então não só nos pequenininhos. Vou pegar os grandão, ó. Que é mais fácil. Passou por mim, eu tome. Derruba. Ó, vou derrubar e pegar o pequenininho. Tome, noob. Tome. É um noobinho. Eita, matei mais um aqui. Só tem você, ó. Isso é forte, hein, galera. Que aguentou um tapa ainda. Aqui, ó. O rosto dele é assim, galera. Ó, tá vendo aqui? Eu vou mostrar pra vocês até aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Vencedor. Tá vendo? O Patrício e o Drummond. Então, a capacete dele é desse jeito. Vamos tentar resetar de novo aqui, né? Vamos tentar reiniciar de novo pra ver. Oxê. Desmaiou. Olha lá, ó. O pescoço vai cair. É, ele acabou desmaiando aí. Não volta, galera. Normal. Não sei o que tá acontecendo. Eu comei outro chocolate. Tem um monte de chocolate aí. Tem um monte de giro aqui. Vamos tá girando um pouquinho. Vamos pegar algum suco também. Só chocolate faz mal, né? Tem que beber alguma coisa aí. Um suco pra hidratar. Mas o Rodrigo só vem de chocolate. Parece que é pra derrubar o cara mesmo. Mas vamos tentar aqui. Vamos dar mais um giro rapidão. Vamos parar só pra pegar o suco. Pegou o suco e a gente para de girar. Beleza? Vamos lá. Tá vendo? Agora vem um suquinho. Já precisa um suquinho desse amaleirinho aí. Da amaleirinho. Laranja. Uia. Passou perto. Pronto. Peguei um suco aí azulzão. Vamos tomar. Dá uma refrescada muito top. Ficar um pouco sarado. Ih, tem um cara me batendo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tomar o suco da força. Ah! Toma! Não, não vai cair não, é. Toma aí, ó. Esse aqui é bombadão. Naruto, galera. Naruto tem poder. Naruto é forte, hein? Vamos ver. Naruto é forte. Ixi, na hora de tudo eu só ganhei tão soco. A galera aqui, nossa, deve estar dizendo o que está acontecendo. O que é que o Patrício está acontecendo? O que é que ele está fazendo, matando todo mundo? Então é isso, ó. Eita, matei aqui o... Ganhador do pack, galera. Ganhador do pack é isso aí, ó. E eu acabei matando ele. Gugu Landerline S3. Deve ser isso aí. Sai da frente, Gugu. Ó o Nubão aqui, brabo. O bicho é valente. Tem mais uma contenda pra gente brincar mais um pouco. Vamos brincar, galera. Que é muito bom. Então, em vez de quando, galera, eu faço isso igual vocês sabem. O cara está falando pra pegar força. Em vez de quando eu entro com vocês. Só que era pra ser um vídeo diferente. Não era pra ser assim, beleza? Não era. Ele pra mim está entrando com capacete. E não sei porquê. Porque não está aceitando eu com capacete normal. Igual vocês viram lá. Beleza? Então... Mas está bom, né? Não está muito feio, não. Só não posso tirar print assim. Tirar print assim vai ficar esquisito. Mas é isso aí, ó. Eu quero ver a galera assim, ó. Com muita força, entendeu? Tipo, imagina se esses caras tivessem uns 2, 3 trilhões. E tipo, ia ser uma luta muito insana. Igual eu fiz com a luta com o Jonathan Blocks. Porque demora muito. Ih, já mataram o cara aqui, velho. Toma um. Matei também. Toma dois. Matei dois. E ganhei em primeiro lugar. Então, o capacete é meu. Toma. 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 Eita, a galera já está me xingando aqui, hein? Então, é isso. Vamos continuar aqui com a galera. Eu fui falar pra galera que era eu. Que a galera está dizendo que é fake. Mas não é fake. É verdade. Ih, tu não alcança o cara aqui, ó. Nossa, hein. Eu não alcançava não, mas ele veio pra minha reta aqui. Tem um cara que entrou tremendo aqui. Toma todo mundo. E eu estou batendo todo mundo aqui até as placas aqui. Estou batendo geral aqui. Testar minha força aí. E a durabilidade, galera. Vocês querem ver quanto eu tenho durabilidade? Eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Cadê estatísticas? Durabilidade. Eu estou com 5,75 trilhões. A galera pergunta por que tanta durabilidade. Porque você fica em defesa. Tipo, em defesa não. Você fica com defesa, beleza? Fica com muita defesa no corpo. Então, é muito difícil você morrer. Igual isso aqui. Ele pode me bater, entendeu? Se ele me bater, eu não posso deixar ir. Por exemplo, eu posso pegar um peso aqui. Posso deitar aqui. E ele pode estar me batendo aqui. Pode bater muito pesado que eu não vou morrer, beleza? É mais ou menos isso aí. Você fica aí e você não consegue morrer. E aqui, ó. É a última contenda, beleza? A última contenda pra gente estar brincando. Então, eu falo que você pode ter bugar pet. Se vocês conseguirem bugar pet no lugar que eles batem e você não saem. Então, você pode bugar à vontade. Porque ele não vai te matar se você estiver com muita durabilidade. A não ser entrar um cara mais forte que você e ele vai acabar te matando. Então, é mais complicado. Não é isso? Só entrou eu e outro cara aqui pra gente estar brincando. Vamos lá. Estou me aquecendo, galera. Estou me aquecendo. Estou todo ligeirinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Vamos lá. Muito top. É o rei. Patrício Games. Vamos lá. Patrício Games é o rei. Vamos lá. Vamos pegar ele. Ih, eu quase que eu subo aqui, galera. Subi em um e subi em outro, né? Ó. Ó. Muito top. Ita, quase. Ele subiu também, ó. É assim. Você acha que eu não me pego não aí? É. Vem aqui, garoto. Ita, não está subindo mais não. Oxente. E agora, galera? Eu quero subir mais não. Por que será? Ih, que vai terminar a contenda. Derruba. Tome. Ita, pega o não. Agora foi. Já era. Oxente. Vai acabar a contenda? Não. Peguei. Ufa. Bem no último minuto, galera. Meu Deus do céu. Então, galera, ó. Vou derrubar o Naruto de novo aqui. Tome, Naruto. Tome mais um. Cadê o... O cara... Ih, tão... Ó, esse aqui é fortão, hein, bicho? Olha o tamanho do bicho cheio de ar, ó. Ups, esse aqui não ia morrer, não. Esse aqui é forte mesmo. Cadê o outro que tem mais de bilhões? O outro de bilhões... Esse aqui, ó. Esse aqui é forte, hein? Esse aqui é difícil, galera. Ó, tá vendo? Eu dou um soco nele, ele não morre, ó. Eu vou dar o segundo, ele não vai morrer, ó. Segundo, tá vendo? Aí só no terceiro que ele morre, tá vendo? Só no terceiro, um burro. Só no terceiro, o soco. Tome. Esse aqui também. Tome. Vamos brincar todo mundo. Bora, geral. Bora, geral. Eu gosto quando a galera brinca aí, ó. Quando a galera brinca aí, quando a galera age. Tome, Goku. O Goku não é Naruto. Toma, toma. Isso aqui é fortão, tomei, ó. Oxe, não é não. Pensei que eu dou um soco porque eu tava parado. Esse cara deve tá todo mundo me xingando. Tô farmando carma mal e carma bem. Tô farmando, né? Carma bem, é bom. É um negócio assim. Eu sei que eu tô farmando aqui. Toma, na titela. Toma, outro na titela. Toma. Nossa, os caras devem estar muito zangados aí comigo, velho. Não tá deixando ninguém fazer nada. Esse aqui, ó. Fortão. Toma. Robô com robô, ó. Pera aí que eu vou crescer meu tamanho aqui. Pera aí. Vou calcar o tamanho dele. E agora, hein? Agora eu tô do seu tamanho, garoto. E agora? Eu vou soltar um Rolace em você. Tome. E aí, vem pra cima. Vem tranquilo. Vem tranquilo, garoto. Vem tranquilo. Tome. Então, galera, eu vou tirar... Eles querem tirar o print. Vou deixar eles tirarem o print. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Comenta. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.